Agora há pouco, uma das pessoas aqui presente veio perguntar como é que eu faço para começar esta busca da qual se está tratando, da qual se está falando esta busca do eu superior naturalmente o processo não tem um começo o processo já vinha acontecendo, o processo aconteceu sempre é o processo que a gente vive então praticamente o processo começou quando começou a vida e parece que a gente realmente não começa esta busca e parece que a vida toda da gente é uma busca e quando a gente toma consciência dessa busca então parece que ela começou naquele momento mas não é assim ela já existia sempre naquele momento a gente está conscientizando uma outra fase está conscientizando que tomou consciência mas a coisa vinha acontecendo inconscientemente desde sempre é tudo uma continuidade, uma sequência e quando nos parece que a gente tomou consciência e parece então que a busca está começando é porque naquele momento a gente percebeu o que estava já acontecendo o que sempre estava acontecendo as energias superiores que somos nós, não? em outro nível essas energias superiores atraem o nosso eu consciente atraem a nossa parte consciente desde o início muito antes da gente tomar consciência de tudo isso e a uma certa altura essa atração é muito forte é mais forte do que antes então a gente desperta para o que está acontecendo mas já vinha acontecendo então como é que faz para começar? não é só continuar porque não começou nada neste momento é uma continuação mas já vinha acontecendo Em geral, digo em geral porque em tudo há exceções, então não existe na vida uma coisa muito fixa. Existem regras básicas, regras gerais, existem leis cósmicas, mas dentro dessas leis e dentro dessas regras, dentro desses princípios básicos, existe uma certa flexibilidade, desde que essa flexibilidade não negue a lei básica. Então, nós todos sabemos que basicamente temos uma data já pré-estabelecida para nós desencarnarmos. Quando a gente vem para a encarnação, antes mesmo da gente sair do útero materno, a data da desencarnação já está marcada, já está fixada. Isto é uma coisa básica para todos nós. Mas apesar de ser básico, isto pode não ser fixo, isto pode não ser rígido, pelos motivos que a gente vai ver. Eu posso partilhar um fato que aconteceu comigo. Eu tenho uma experiência de data de desencarnação prorrogada. A minha data facultativa para o meu eu superior desencarnar ou continuar era 38 anos de idade. Então, quando eu cheguei nos 38 anos, eu estava num momento facultativo, que o meu eu superior poderia desencarnar ou poderia continuar e ir para a data básica, que eu não sei quando é. Como é que eu pude fazer esse estudo? Eu pude fazer esse estudo pelo que aconteceu aos meus 38 anos e que me foi muito claro e que eu posso partilhar com vocês. Eu tenho que dizer nessa minha partilha que essa minha data era com 38 anos. Mas a coisa foi decidida, não naquele momento, a coisa foi decidida quando eu tinha 24. Isto é, quando eu tinha 24 anos, eu decidi fazer este caminho totalmente. Mas eu com 24 anos, eu disse para mim mesmo, eu prefiro morrer do que fazer a vida comum. Porque eu realmente quero ser útil, eu realmente quero servir. E eu disse para mim mesmo, aconteça o que acontecer, eu vou assumir isso. Eu estou disponível. E esta decisão minha levou ao que eu vou contar nos meus 38 anos. Então, com esta decisão, dos meus 24 para diante, o meu eu superior, por causa desta minha decisão, Ele pôde me dar uma estimulação que ele não daria normalmente. Porque a energia superior não vai nos impulsionar além do previsto para aquela encarnação, Se nós não quisermos, porque nós não somos obrigados a fazer uma coisa que não está prevista na nossa vida de uma forma mais ampla. Mas, como houve esta decisão, quando chegou nos meus 38 anos, eu, como momento facultativo em que eu estava, Eu estava à beira de desencarnar. Eu estava para desencarnar. E quando aquele caminhão foi se aproximando, porque era um desencarne num desastre automobilístico, que era facultativo. Então, eu ia numa Kombi, sentado no banco da frente, por uma estrada, à noite, era uma noite escura. E a estrada era estreita, não tinha muita possibilidade de grandes manobras. Era uma estrada do interior. E na direção contrária, vinha um caminhão. E eu via os faróis do caminhão, bem claro, bem claramente. E eu via que aquele caminhão não via na mão correta. Mas aquele caminhão vinha na minha direção. E os faróis vinham, e era uma velocidade, foi uma coisa que se passou em muito pouco tempo, Mas que eu pude observar como se ela fosse em câmera lenta, para que eu realmente entendesse o processo. E eu, então, estava vendo aquele caminhão se aproximar, e sem nenhuma possibilidade de sair dali de baixo. E quando parecia que aquele caminhão tinha chegado em cima da Kombi, Eu não sei como, porque aí aconteceu um vácuo, um lápis, eu não sei o que aconteceu. Mas foi como se a coisa tivesse tido um intervalo, E de repente o caminhão não estava mais lá, o caminhão estava do lado, e seguindo o seu caminho normal. Não houve a batida. Isso foi muito interessante. E isso é uma daquelas coisas que normalmente a gente nem vê acontecer, de tão rápido que foi. Mas, na minha percepção, aconteceu como se fosse em câmera lenta, De forma que eu pudesse ver tudo, perceber tudo, e perceber o que estava acontecendo. Então, eu pude ver que estava tudo armado, para haver um desencarne, Podendo haver um desencarne, Bem rápido, E que não aconteceu. E como aquele caminhão saiu da minha frente, eu não sei. Como aquilo aconteceu, eu não sei. Eu não posso dizer, porque houve realmente um branco. Que foi um branco, entre o caminhão está em cima, e depois o caminhão já está lá fora, e eu não sei o que é que houve. Mas eu percebi, naquele processo, que o motorista do caminhão estava dormindo. Estava adormecido. E eu percebi também, que nós éramos velhos conhecidos. Eu nunca vi este homem antes e nem depois. Foi só este encontro. Mas era um reencontro, esse. E nessa minha data facultativa, de desencarnar ou não, Que foi determinada pela minha escolha de muitos anos atrás, Que eu não ia desencarnar nessa data. O esquema do desencarne, teve que ser cumprido. Por causa do karma, entre o motorista do caminhão e eu. Aquilo tinha que ser cumprido. Aquilo tinha que se passar. E ele tinha que ser instrumento para o meu desencarne. Mesmo que isso tivesse sido mudado, ele não estava livre de ser o instrumento disso. Então ele cumpriu aquilo até o momento da coisa acontecer. Então ele cumpriu a parte esquemática e a coisa não aconteceu. Isso tudo eu pude compreender intuitivamente. A coisa foi em câmara lenta, de forma que eu pude ver isso muito claro. Depois que a coisa passou, que eu vi que estava de novo andando normalmente, Porque a Kombi nem parou. O câmbio continuou. Eu aí parei, fiz a volta e voltei para casa. Porque isto aqui foi facultativo, mas agora eu prefiro ir dormir. E fui dormir porque a gente é ajudado, mas não deve abusar da ajuda. Isso também é uma lei, né? Então eu voltei para casa e dormi tranquilamente. E então eu pude compreender o que tinha acontecido com 24 anos. Qual tinha sido a minha colocação. Como aquilo determinou a mudança naquela data facultativa. Como aquilo determinou que eu pudesse ter circunstâncias ambientais favoráveis. Muito fora do meu karma básico nesta encarnação. Mas não para mim tudo isso. Para poder servir. Para poder estar livre para o serviço. Para poder estar livre para o trabalho do plano. E assim muitas outras coisas que nesta encarnação eram facultativas. Como por exemplo. Algumas enfermidades físicas. Que deveriam aparecer ciclicamente na minha vida. Não apareceram. Eu sei disso. Sei disso pela minha escolha básica. Aos 24 anos. Eu sei que isso foi. Não sei. Se transferido. Ou diluído. Eu não sei o que aconteceu. Mas não aconteceu. Não veio. E eu tenho toda a consciência. Assim como certas limitações kármicas. Que eu percebia. Básicas. E que por causa da minha decisão. Isso eu descobri depois. Eu não decidi servir por causa de tudo isso. Senão eu estaria fazendo um negócio. Uma barganha. E eu não sei se se faz barganha com espírito. Eu acho que não. E se se faz isso a título de barganha. Provavelmente não vai acontecer nada disso que eu estou falando. Eu percebi também que muitas coisas do meu karma básico foram ampliadas. Foram transformadas. Por causa desta minha decisão básica. E que não houve o que a diluísse. Que não houve o que a freasse. Nenhuma coisa depois dos meus 24 anos pode me fazer sair desta decisão. Nada. Nada deste mundo e nem do outro. Por volta de 1950, teve início no planeta Terra um trabalho especial de salvação do planeta e de salvação da humanidade. Por salvação se entende ajudar a humanidade e ajudar o planeta a conscientizar o que é que ele está fazendo no plano. Porque se o planeta e se a humanidade não conscientizassem isto a uma certa altura, o plano não poderia ser manifestado. E o destino do planeta e o destino da humanidade poderia ser um destino em consequência deste plano não poder se manifestar aqui. Então, em 1950, teve início um trabalho muito importante em escala planetária e em escala mundial. Um trabalho inspirado por seres super-humanos e por outras evoluções, além da evolução humana, por outras hierarquias também. Como a hierarquia angélica, por exemplo. Que participou disso. E outros seres cósmicos que de um nível mais alto tentaram transmitir para o planeta Terra uma consciência neste momento. E de 1950 até aproximadamente 1970, nós vivemos aqui no planeta 20 anos de intenso trabalho. Esse trabalho, na sua maior parte, foi executado não por seres humanos, porque os seres humanos não tinham consciência do que estava acontecendo na quase totalidade. A não ser pequenos grupos ou indivíduos isolados que tinham consciência disso. Esse trabalho, durante esses 20 anos, foi muito intenso e teve uma participação muito grande de outros reinos, de outros seres. Inclusive seres, inclusive seres extra-planetários, inclusive seres de outros sistemas solares, de outras constelações. E seres também de muitas partes, de muitas localidades do sistema solar. Então, quando começou essa estimulação, em 1950, essa estimulação era para o planeta todo. E todos os indivíduos que tinham uma abertura para o espiritual, e todos os indivíduos que tinham uma abertura para uma conscientização fora do comum, fora do normal no planeta. Esses indivíduos começaram a ser muito estimulados. E eu tive consciência, em 1952 ou em 1953, eu tive consciência de que havia em mim uma grande estimulação. E eu só posso falar de mim nesse caso, porque nessas coisas não se pode julgar os outros e não se pode também ver pelos outros. Mas eu senti uma estimulação muito grande nessa época, e em 1953, eu fui atraído para a Itália. No momento em que havia lá, no lugar para onde eu fui atraído, que era a cidade de Roma, havia um especial e muito intenso movimento espiritual, que não era visível, que não era público. O que era público era exatamente o contrário, era um grande materialismo, que praticamente dominava aquele país e a Europa naquele momento. Mas havia um grande movimento espiritual lá, e de uma forma completamente inesperada, eu fui parar lá, em 1953. E também de uma forma que não é explicável humanamente, eu fiquei lá cinco anos seguidos, fiquei lá até 1958. Também sem nenhuma explicação humana para isso, porque eu realmente nem sabia como é que eu estava ficando. Mas isso foi acontecendo. Em 1955, eu pude dar início a um trabalho consciente, a um trabalho de conscientização desse plano, de conscientização desse processo que estava acontecendo no mundo, e isso por causa de contatos que eu reencontrei no plano físico, e que eram contatos kármicos, que eram ligações kármicas antigas, e que valeram para toda essa conjuntura. O que estava sendo proposto pelo grande movimento que se deu no planeta de 1950 até 1970, era uma conscientização progressiva daquilo que era a função planetária, aquilo que era a função do planeta Terra dentro do sistema solar, e aquilo que era a função da humanidade dentro do planeta Terra, e, portanto, a função de cada homem dentro da humanidade. Isso é que era a conscientização proposta, e que era feita por muitos setores naquele momento, muitos setores muito lúcidos. Em 1955, eu entrei em contato direto com três desses setores, na Itália. O primeiro setor era um setor sob a responsabilidade de Krishnamurti. O outro setor estava sob a responsabilidade do tibetano, que tinha, inclusive, uma influência sobre uma escola mundial, chamada Escola Arcana, que eu nunca fiz, e onde eu nunca fui como participante. E o terceiro setor era um setor de uma antiga loja egípcia, que não está no plano físico, e que aqui no plano físico trabalhava através de Paul Branton. através de uma série de livros de divulgação que ele escrevia, sem mencionar esse seu Asheram. Então, houve, em 1955, com o encontro com esses três setores, houve muitos contatos sutis, meus comigo mesmo, e houve uma série de conscientizações. E eu, de repente, me vi participando de uma ideia, que era uma ideia que tinha descido nesse momento, por volta desse momento, eu tive consciência dessa ideia que existia em 1955. Mas havia pessoas que trabalhavam comigo no plano físico, que já tinham essa ideia desde antes. E essa ideia também não era pessoal dessas pessoas, era uma ideia que descia. Entre nós, na Itália, essa ideia tinha um nome, e era chamada Casa do Sol. E quando se falava na Casa do Sol, que não tinha sido inventada por nenhuma pessoa, era uma coisa que baixou, essa Casa do Sol era uma casa em cima de uma colina, que deveria existir. E em cima dessa colina deviam morar pessoas, alguns fixos ali e outros de passagem. Então, esta casa deveria receber hóspedes também, e nessa casa deveria ser feita a conscientização, um trabalho de conscientização, um trabalho de educação, nesse sentido que a hierarquia estava tentando transmitir. E eu me vi dentro desta ideia, de repente, e a minha personalidade, o meu lado humano, imediatamente se engajou nessa ideia também. Se engajou nisso, e eu pessoalmente me ofereci mesmo para participar da fundação disso que estava sendo chamado de Casa do Sol. Em 1970, terminou aquele prazo de 20 anos para que o planeta Terra se reencontrasse, e para que a humanidade tomasse consciência do seu papel. E parece que quando esse prazo terminou, uma parte suficientemente grande da humanidade tinha tomado consciência. Então, a humanidade continuou, e o planeta ainda está aqui. De forma que parece que a coisa foi... esta fase foi superada. Três anos depois, em 1973, eu percebi que essa Casa do Sol não ia ser feita na Itália. Que isso não ia ser feito nesses lugares onde estava prevista. Eu tive mesmo dúvida durante um certo período se essa casa, se esse lugar... Lá era chamado casa. Se essa coisa era mesmo para se materializar dali por diante, ou se era ela para ficar nos níveis em que ela existia. E se o trabalho na consciência devia ser feito de uma outra forma. Em 1973, eu percebi que lá não ia ser feito isso. E que não adiantava ficar lá em função disso. Mas que esta casa, que este lugar, que este trabalho existia e era muito ativo. E eu percebi que era muito ativo em muitas partes do mundo. porque eu entrei em contato com muitas comunidades espirituais em 1973. E percebi em cada comunidade espiritual a maioria delas eram comunidades cristãs, de jovens, de não jovens. E entrei em contato também não fisicamente, mas com o ideal de Auroville. Entrei em contato com a comunidade de TZ, que era outra coisa também muito nesse sentido. E naquela altura eu realmente fiquei um pouco indeciso sobre se essa casa do sol que estava sendo visualizada, que estava sendo captada, não seria a essência de todas essas comunidades espirituais que existiam no planeta e que cada uma no seu setor, cada uma no seu raio, cada uma com as suas características, especialidades, estavam manifestando essa conscientização e estavam trabalhando a humanidade para que as pessoas fossem conscientizadas. E dentro de uma igreja, de uma cidade italiana, onde eu entrei de repente, porque eu vinha vindo de uma cidade para outra e eu desci do trem para trocar de trem e entrei dentro de uma igreja, eu nem me lembro como era o nome dessa cidade, mas era uma cidade ali para o lado da Toscana. E eu entrei dentro de uma igreja e eu senti então ali dentro o momento de fazer como que a renovação dos meus votos. Isto é, eu tinha que a uma certa altura me reunir completamente e reafirmar as minhas intenções. E eu fiz dentro daquela igreja isso, eu fiz isso ali dentro. E eu fiz isso sem saber se aquilo que era o meu trabalho era para ser materializado aqui ou não. Eu não coloquei esse questionamento. Então eu disse com casa do sol, sem casa do sol, estando numa comunidade, não estando numa comunidade, encarnado, desencarnado, vivendo uma vida comum, o que quer que seja, eu renovo os meus votos. Em qualquer circunstância eu renovo os meus votos na fé de que existe uma consciência e de que deve existir a consciência correta para nós todos. aí passaram três anos e em 1976 houve um impulso muito forte em todo o planeta. Seis anos depois de que havia expirado o prazo para que houvesse uma mudança. Em 76 então houve um impulso muito forte e depois se veio a saber que vários indivíduos no mundo todo tiveram oportunidades especiais em 1976. Sempre que se fala nessa data e que se pergunta para a pessoa o que aconteceu para ela em 1976, geralmente para as pessoas aconteceram coisas importantes. Portas se abriram nesse período. o que aconteceu comigo em 1976 foi que me veio uma ideia de reunir um grupo para orar, um grupo para trabalhar espiritualmente. então naquele tempo eu morava fisicamente sozinho dentro de um apartamento então o apartamento podia ter o ritmo que fosse necessário não havia nenhuma espécie de interferência no ritmo do apartamento então eu podia dali organizar um trabalho sem que ele tomasse exatamente forma física e esse trabalho foi de perceber quem deveria ser convidado para orar juntos e eu então entrava em contato com essas pessoas às vezes por carta às vezes por telefone às vezes pessoalmente e assim formou-se uma rede de indivíduos que foi crescendo muito e que foi se espalhando por várias cidades do Brasil por vários pontos do país e nós de 1976 até durante uns três anos e meio ou quase quatro anos a gente trabalhou nesse processo de interrelacionamento e esse processo era assim se expedia para esses indivíduos que estavam fazendo esse trabalho juntos alguns pensamentos espirituais e esses indivíduos nos mesmos dias e nas mesmas horas cada um em sua casa ou alguns reunidos em grupo eles trabalhavam esses pensamentos eles se trabalhavam com base na vibração desses pensamentos e eu acho que isso foi feito durante uns quatro anos nesse mesmo ano de 1976 materializou em São Paulo uma pequena comunidade em que se tentou fazer um processo de conscientização e dessa comunidade o que continuou no plano físico foram os cursos foram esses cursos que existem até hoje o que continuou foi isso o que continuou materializado em 1976 também uma outra coisa importante que aconteceu foi um encontro no plano físico com um eu superior encarnado que trabalhava decididamente com o meu mas em 1976 isso não foi reconhecido assim foi reconhecido só como uma grande compreensão mas nada mais assim como trabalho em comum no plano físico mas em 1976 foi esse encontro em 1980 estava fazendo 25 anos em que essa conscientização vinha sendo trabalhada individualmente ou em grupo em grupo físico ora em grupo físico ora em grupo não físico mas havia já em 1980 um trabalho de 25 anos e nesse ano eu tive uma tive uma clareza de que devia interromper temporariamente o trabalho de cursos e de conscientização que estava sendo feito aqui no plano físico e que eu devia passar um tempo indeterminado na Europa de novo e quando eu cheguei lá eu entrei em contato com uma força muito grande eu tomei consciência de uma força muito grande no plano físico e que até aquele momento eu tinha consciência dela nos planos sutis eu sentia esta união esta ajuda e tudo mas eu não tinha ainda entrado em contato tão fortemente como eu entrei em 1980 e esse foi o meu encontro no plano físico com Paul Branto que para mim resumia uma série de situações e que esclarecia muitas coisas para mim e foi um encontro em que foi muito trabalhada a autoconfiança neste encontro embora não se tenha falado de autoconfiança o encontro todo mas era isso que estava sendo trabalhado era isso que estava sendo clareado e isso que estava sendo estimulado não confiança na personalidade autoconfiança no sentido de confiar no divino não se tenha Para nós termos uma ideia de como o homem da superfície da terra vai se transformar num próximo futuro, ou melhor, já está se transformando, nós poderíamos dizer que hoje, em comparação com outras raças que não são terrestres, o coeficiente do cérebro humano do homem da superfície corresponde a 8 sobre 100. 8 seria o coeficiente cerebral das pessoas normais da superfície da terra, e aqueles que são considerados, digamos, gênios como Einstein, tem 12. Então, o coeficiente do homem terrestre de superfície atualmente vai de 8 a 12 sobre 100. Para se ter uma ideia do que vai acontecer com o homem, pode-se dizer que com os novos genes cósmicos que estão sendo introduzidos no seu sistema genético, ele vai passar de 8 para 69. Então, este coeficiente de 69 sobre 100, em comparação com os 8 de hoje, dá a vocês a ideia do passo que vai ser dado. E este desenvolvimento na consciência do homem, este desenvolvimento possibilitará ao homem da superfície da terra conceber e poder mesmo atuar em cooperação com vidas, seres e civilizações que se encontram em outras dimensões ou em outros níveis vibratórios. Todos estes seres terrestres, como nós, ou não terrestres que não estão limitados à dimensão física na superfície da terra, todos estes seres, de alguma forma, têm feito sobre nós um grande trabalho. E isto é conhecido em algumas disciplinas espirituais, são conhecidos os trabalhos da hierarquia angélica sobre nós, da hierarquia dévica, tudo isto é conhecido, mas o trabalho que acontece sobre nós, feito pela própria humanidade, que vive em outras dimensões, em outros níveis de consciência, isto para nós é um pouco novo, a não ser para algumas pessoas, ou alguns elementos, que entraram em contato com estas coisas através dos séculos. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ter um contato bem direto com estas experiências. Eu tive a possibilidade, com as minhas vistas físicas, com este meu globo ocular, e em plena consciência, eu tive a possibilidade de contatar e de visualmente mesmo ver, enxergar uma civilização destas que não são da superfície da Terra e que não são do mesmo coeficiente nosso e que não são da nossa mesma vibração e da nossa mesma densidade. E é por causa deste encontro que eu estou falando isto. Porque se eu não tivesse estado com isto e visto isto, eu não poderia falar assim, eu não poderia fazer todas estas afirmações. Mas eu me abri para esta experiência, eu não disse não para aquilo que era desconhecido, que não era uma experiência vivida. Então, tive esta oportunidade de estar em uma área física deste planeta e aonde existe ao mesmo tempo ali uma civilização intraterrena e não uma civilização de superfície. Por este livro que vocês conhecem chamado Espaço, Tempo e Além, que foi escrito por um físico, ali vocês já sabem que do ponto de vista da física, que é uma ciência concreta, do ponto de vista da física, já se sabe que há vários universos que se interpenetram. Então, se nós vivemos em um universo e aqui ao mesmo tempo existe um outro universo em outra dimensão, ou melhor, existem vários universos aqui convivendo com este e que nós não podemos ver porque estão em outras dimensões, da mesma forma, existem neste mesmo planeta outras civilizações, outras cidades, outras humanidades que convivem conosco, que estão aqui assim como os outros universos estão aqui segundo a física. Só que estas cidades e estas civilizações e esta outra parte da humanidade ela está numa outra dimensão. Assim como nós, aqui no plano físico, que somos a raça de superfície, a humanidade de superfície, assim como entre nós existem diferentes níveis evolutivos, diferentes graus evolutivos, embora todos eles circunscritos ao mundo tridimensional, a dimensão física, etérica, emocional e mental, nesses outros universos e nessas outras dimensões, os seres e a vida e as civilizações, elas não são circunscritas, elas não são limitadas nessas três dimensões que nós conhecemos aqui. Então, a experiência que me foi dado viver e passar foi eu estar diante de um local físico, que era um vale, e ali, de repente, surgiu, como se fosse uma projeção, como se fosse uma materialização, como se fosse uma imagem superposta, surgiu a cidade intraterrena, com todos seus focos de luz bastante irradiantes. E aquilo não era uma coisa que só eu via, então não era um delírio meu, ou não era um reflexo da minha imaginação, porque muitas outras pessoas veem aquilo e aquilo é relativamente conhecido. Se escreveram livros sobre isso e se estão preparando outros, porque estes fatos vão ser cada vez mais conhecidos daqui para diante durante este nosso novo processo de desenvolvimento. Então, eu tive a oportunidade de voltar aquele lugar, de fotografar a área na hora do crepúsculo e fotografar a paisagem assim como era. E depois, sem tirar a máquina do lugar, sem tirar a câmera do lugar, eu esperei anoitecer e quando a cidade apareceu, eu a fotografei e saiu na fotografia. E eu, então, perguntei por que razão esta experiência me estava sendo dada e por que tanto material com respeito a isso me estava sendo passado e por que tanta informação estava vindo à minha mente e por que estava se abrindo este caminho por que isto comigo. E me foi respondido que isto é um conhecimento, uma informação e uma formação que as pessoas que vivem na superfície da Terra vão necessitar, vão necessitar porque isto corresponde ao desenvolvimento que elas estão fazendo e elas precisam saber em que direção elas estão desenvolvendo. Isto é, as pessoas vão precisar saber, vão ter que ter bem claro qual é o processo de desenvolvimento que elas estão fazendo porque estas coisas vão começar a se manifestar e as pessoas necessitam de ter um contato consciente com estas coisas porque isto está ligado a muitos fatos que vão acontecer no planeta num próximo futuro. Nós estávamos então vendo que o caminho tende a ser cada vez mais suave e que no ciclo futuro a Terra estará mais purificada, o mal cósmico em grande parte já removido e a Terra também já estará mais próxima de participar da confederação intergaláctica que são estes planetas estes mundos que participam do desenvolvimento da galáxia bem mais diretamente e a energia emanada de Sirius que é um dos condutores do Sol esta energia emanada de Sirius estará muito mais ancorada aqui na vida terrestre de forma que a vida terrestre com mais energia de Sirius será realmente uma outra coisa e este centro principal do planeta este centro planetário de Mistritlan estará ainda mais ativo do que está agora Mistritlan tem muitos contatos intergalácticos então a sua atividade e a sua irradiação se mantém muito sob controle para que a terra possa suportar mas Mistritlan tende estar cada vez mais atuante a humanidade como um todo já terá tido uma grande expansão que não teve ainda que é aquela expansão na qual nós percebemos que fazemos parte de um grupo interno de almas isto hoje são poucos seres humanos que percebem que fazem parte de um grupo interno que compõem um grupo de almas e que portanto tem muito mais facilidade para fazer o relacionamento aqui com seus irmãos porque eles sentem que a vida deles que o grupo verdadeiro é num outro plano e é com almas isto então facilita o relacionamento aqui então a humanidade numa próxima etapa toda ela já será consciente disto e não é como hoje que não são conscientes de que são grupos internos e de almas bem o centro planetário que mais está atuando para que essas mudanças se deem e para que a humanidade faça esses desenvolvimentos é Herkes por isso é que Herkes foi o primeiro livro que nós escrevemos depois daqueles livros que eram de autoria pessoal mas o primeiro livro que não é de autor o primeiro livro que não é pessoal foi Herkes porque Herkes é o centro responsável por todo este trabalho é o centro mais diretamente atuante nesse processo da humanidade e hoje o impulso evolutivo que o homem tem o impulso evolutivo que a humanidade tem nessas direções que foram descritas isto vem de Herkes isto considerando a humanidade como um todo agora aqueles que aspiram individualmente com mais intensidade então estes são preparados por Herkes nos planos subjetivos e este desenvolvimento esta preparação acontece nos planos subjetivos do indivíduo e assim Herkes vai nos trabalhando como um todo humanidade como um todo e individualmente para aqueles que estão mais abertos e para aqueles que aspiram mais e Herkes enquanto faz este trabalho Herkes está nos preparando internamente para que a gente possa receber diferentes energias de raios porque há outros raios entrando no planeta além dos sete raios há outros raios que começam a atuar e Herkes está nos preparando internamente para recebermos estes raios e para nós podemos suportar uma energia mais diversificada porque aí teremos que ter mais raios trabalhando em nós então a personalidade o lado humano destes seres não requer mais tanto trabalho não requer mais tanta atenção então aí se dá ênfase a harmonização interna e é aqui então que os centros planetários podem trabalhar mais diretamente podem trabalhar mais profundamente porque são seres aos quais não se tem que dar tanta atenção a sua parte externa a sua personalidade humana aos seus preconceitos mentais etc então há muito mais campo para que esses seres possam ser trabalhados e Herkes que desde o princípio estava promovendo estas mudanças nos seres que estavam promovendo todo este trabalho Herkes os toma diretamente Herkes canaliza para eles a energia tão logo a personalidade esteja integrada a personalidade se integrando a personalidade manifesta uma energia e o primeiro trabalho que Herkes faz de uma forma bem decidida e já numa linha superior de desenvolvimento da consciência é permear o raio desta personalidade pelo raio da alma do indivíduo então cada alma tem um raio cada mônada tem um raio tão logo a personalidade se integre esta personalidade adquire um raio um raio próprio porque antes a personalidade funcionava com o raio da mente o raio do emocional o raio do etérico físico são três raios quando ela se integra aí surge o raio desta personalidade integrada e este raio é muito forte e nem sempre este raio combina com o raio da alma então o raio de uma personalidade integrada de uma personalidade unida se ele não combina com o raio da alma aí precisa haver um trabalho um trabalho interno um trabalho profundo e é Erkes que faz este trabalho em certos casos dependendo do indivíduo nesta etapa do raio da personalidade ser permeado pelo da alma e não haver nenhum tipo de conflito para que este indivíduo comece a fazer um caminho superior então aí em alguns casos entra a nutéia e nos casos em que é preciso mais delicadeza mais cuidado para que este processo vá com harmonia então entra Lis Fátima então Erkes a nutéia e Lis Fátima trabalham juntos quando o raio da personalidade integrada tem que ser permeado pelo raio da alma em certos casos é bom que a energia de Erkes seja exclusiva em outros casos segundo o passado do indivíduo é bom que entre a energia de anutéia e outros casos é Lis Fátima que a assume bem neste ponto a energia da alma já está predominando no indivíduo em muitos setores da vida do indivíduo mas a energia da alma ainda não tem total ascendência sobre o ego o ego ainda é forte e a energia da alma ainda não domina totalmente este ego Erkes continua trabalhando neste sentido mas aqui conta com Mirnajá que entra neste trabalho em muitos casos e com Lis Fátima que continua presente para os casos mais delicados para os casos que pedem uma energia mais sutil um trabalho do tipo feminino um trabalho de um tipo mais suave quando o raio da alma já adquiriu completo controle sobre a manifestação do ser e o ser deve começar a ser preparado para receber o raio da mônada que é muito mais forte Erkes continua atuando mas aí há outros centros planetários que podem entrar Mistlitlan Aurora e Iberá então os centros planetários vão entrando no nosso processo segundo a necessidade e segundo o tipo de caminho que estamos desenvolvendo segundo o tipo de trabalho que os corpos ou que a alma necessita então quando o raio da alma já adquiriu controle o ser já está habituado com o raio da alma o raio da alma está completamente instalado mas aí o ser precisa começar a receber o raio da mônada então aqui este é um trabalho muito especial de Erkes Erkes nos acompanha subjetivamente desde o princípio desde o momento em que nós precisamos de definir estes raios precisamos harmonizar estes raios dentro de nós quando nós já podemos suportar o raio da mônada Erkes já não tem mais um trabalho direto conosco Erkes nos entrega para Mistlitlan para Mirnajá ou para Iberá que são os 300 planetários que podem nos ajudar a receber o raio da mônada através do corpo de luz então veja que o nosso caminho é feito por eles o nosso caminho é desenvolvido por eles porque isto tudo acontece por lei isto tudo acontece dentro das leis da evolução humana a esta altura e finalmente quando o raio da mônada passando pelo corpo de luz já está bem à vontade dentro de nós já está muito no nosso convívio já está bem instalado em nós nós temos que ser preparados para sermos o raio da mônada nós temos que ser preparados para sermos indivíduos monádicos isto é termos finalmente o nosso próprio raio que é o raio da mônada que é o raio do indivíduo cósmico e isto então é o centro planetário de Mistlitlan que faz juntamente com Iberá então nós começamos entregues a Erques a Anuteia e a Lisfátima passamos por Minajá passamos por Aurora passamos por Iberá passamos por Mistlitlan e depois voltamos a Mistlitlan junto com Iberá quando nós temos que estar bem integrados bem reunidos e bem exclusivos no raio da nossa mônada essa visão dos centros planetários para nós é muito importante isto deixa de ser uma curiosidade deixa de ser uma informação a mais a respeito do planeta onde nós estamos mas começa a ser uma colaboração nossa uma ligação nossa muito consciente com o trabalho desses centros primeiro em nós e depois eventualmente com o trabalho desses centros em outros setores porque segundo o nosso destino segundo a vontade da nossa mônada ou segundo as decisões do nosso regente nós podemos eventualmente até participar da vida desses centros sermos transmigrados da vida de superfície para a vida destes centros cada um de nós é uma coisa cada um de nós é uma origem cada um de nós é um caminho mas a uma certa altura nós temos que deixar que este caminho se faça por si para que as coisas se façam com mais perfeição e para que a gente vá se preparando para outros desenvolvimentos perguntaram-nos qual é a estrutura interna de figueira estrutura interna não é organograma organograma é uma coisa para funcionamento aqui mas o organograma não é figueira evidentemente então qual é a estrutura interna aqui quem se aproxima não é trabalhado para entrar numa seita e nem para entrar numa organização porque nós somos trabalhados em nível de mônada e de alma então quem se aproxima do trabalho está sendo trabalhado em nível de mônada e em nível de alma e o trabalho muito essencial é para nós começarmos antever aquilo que se chama da irmandade universal então não é um trabalho aqui aqui é um pretexto para nós estarmos dentro de uma certa energia e essa energia nos trabalha no nível de mônada e no nível de alma para que nós possamos abrir a nossa visão para uma irmandade maior para nós estarmos abrindo a visão sendo atraídos para uma coisa maior nada desta terra para nos prepararmos para irmos reconhecendo internamente os mundos internos e os mundos distantes então este é o trabalho de Figueira que organograma se vai fazer disto isto depende de cada um depende do que a energia está fazendo em cada um se está no nível da alma se está no nível da mônada mas todos nós que estamos de coração neste trabalho é porque estamos sendo adestrados estamos tendo a visão aberta para mundos distantes e mundos internos porque nós sabemos muito bem que a vida da superfície da terra e os problemas da vida da superfície da terra e sabemos muito bem que os problemas da humanidade da superfície da terra jamais serão resolvidos no âmbito da superfície da terra superfície da terra não resolve problema algum da humanidade que está aqui problema interno verdadeiro e real pelo contrário às vezes dificulta um pouco mas isto é um treinamento para o espírito então o trabalho nas almas e o trabalho nas mônadas nos espíritos é nós irmos reconhecendo a existência de mundos internos de vida interna estes níveis são muito atuantes aqui em Figueira estes níveis são muito atuantes aqui se eles não fossem atuantes aqui não se poderia manter a integridade aqui uma integridade grupal uma integridade grupal entre seres encarnados só pode acontecer se estes planos sutis se estes mundos sutis atuarem aqui então se já dura 20 anos isto só é possível porque os mundos sutis atuam aqui senão isto não seria possível porque não somos nós nós daqui que mantemos isto unido nós aqui temos que estar abertos para que estes mundos internos atuem aqui e é esta atuação que realmente mantém tudo e é por isso que só em momentos especiais em alguns estudos é que nós falamos da estrutura interna de Figueira falamos daquilo que é a hierarquia de Figueira que não é no plano físico evidentemente Mirnajá como centro planetário intraterreno é uma das bases ou a base principal espiritual e suprafísica de Figueira e é por isso que existe um livro e existem alguns CDs também que falam alguma coisa sobre ele no livro se fala de setores do reino de Mirnajá e fizeram uma pergunta que são esses setores quais são os setores de Mirnajá desse centro planetário que é também uma civilização que tem correspondências e que atua diretamente aqui os setores em Mirnajá são cura espelhos resgate e instrução porque Mirnajá que se saiba funciona como cura funciona como espelho isto é captação de energias do cosmos adaptação destas energias para a terra e para a humanidade e radiação destas energias cósmicas para a humanidade e para a terra então isto é um trabalho de espelhos e este setor de Mirnajá este setor espelhos capta tudo o que deve captar para a terra dos conselhos do cosmos o setor resgate de Mirnajá está incluído no plano de resgate do planeta nós sabemos não que existe um plano de resgate que inclui o planeta todo em vários níveis em vários setores e o setor resgate de Mirnajá está incluído dentro deste programa como está incluído nos programas de todos os outros centros planetários o resgate hoje é uma atividade de todos os centros planetários cada um com a sua energia e finalmente a instrução que é uma instrução em diversos níveis entre nós com todo este trabalho no nosso mundo interno na nossa retaguarda com todo este trabalho a nossa função aqui é criar uma vida fraterna então se nós aqui estivermos criando uma vida fraterna entre nós e a humanidade enfim se nós estivermos nos ocupando da vida fraterna estaremos correspondendo a tudo isto nós estaremos respondendo positivamente a tudo isto então estes centros planetários todos teriam uma certa altura que nos dar a possibilidade de fazer esta experiência de viver na aura deles tudo isto está para ser construído tudo isto está para ser feito então vamos pedir para Shimane vir dizer alguma coisa aquilo que é possível dizer neste momento da função de Aurora nesta transição planetária aqui nós já sabemos que em princípio é um centro de resgate principalmente nesta preparação para a transição planetária tem que haver um centro de resgate um centro que resgate as pessoas que ajude as pessoas a serem resgatadas em todos os planos em todos os planos da consciência nós precisamos de resgate senão não poderíamos nem continuar a colaborar com a terra depois da terra transformada então aqui é um centro de resgate é um centro de resgatar a consciência humana para um outro nível não para o nível humano então vamos ver um pouco a função de Aurora nesta mesma transição neste mesmo momento por favor Shimane Estava pensando mientras Juse falava com vocês com respeito a todas as coisas que estão acontecendo em Aurora desde o ponto de vista suprafísico e desde o ponto de vista físico há alguns anos quando começamos nosso trabalho com Aurora era como algo que tentou emergir em algum momento e que de alguma maneira não pudo manifestar sua expressão porque não foi compreendido nesse momento ou não existiu o caminho adequado para que se pudesse expressar então Aurora se mantuvo como dormida e de alguma forma tentava desde esse lugar de recogimento trasladar hacia a superfície aquelas energias de cura que tão levemente podia manifestar para nós a partir de que existiu esse compromisso de alguns seres humanos como nós de levar adelante a expressão e a manifestação dos centros planetários e dos retiros intraterrenos para a superfície foi que a hermandade pude abrir um pouco mais a expressão dos centros planetários sabendo que habria pessoas na superfície que assumiriam essa manifestação de poder tentar levar esses reinos para a superfície da Terra aqui em Mirnajá a expressão começou como punta de lança liderando esse processo para o planeta há muito tempo que essa expressão vem marcando uma linha da hermandade que como linha da hermandade é uma só e como se pude manifestar e pude encontrar o ponto adequado foi a escola de todos nós de todos os que de alguma maneira íbamos a depois tentar abrir essa porta desde a superfície para que o conhecimento e a assistência dos diferentes centros planetários pudesse ser distribuída em toda a humanidade e no momento que nós definimos como columnas confederadas na superfície para o trabalho do plan evolutivo a hermandade depositou em nós a responsabilidade de seguir manifestando os centros planetários a escola que manifesta Figueira uma escola confederada na superfície da terra abriu o caminho para tudo o resto e assim começamos nossos próprios caminhos tentando de que cada centro pudesse expressar o que deve expressar como bem dizia José e nesse caminho estamos que é o que manifesta hoje aurora aurora é desde o ponto de vista interno um reino mas não esse reino que nós conhecemos ou a ideia que temos aqui na superfície onde falamos de reino e pensamos em reis e reinas pensamos em poder pensamos em discriminação em realidade isso é o que a gente com essa expressão da jerarquia que existiu sempre e que nós temos compreendido tão mal o reino de aurora tenta manifestar o universo o cosmos na terra se acuerdan que o Cristo dizia que tem que traer o reino dos cielos à terra que é o mesmo que dizer devemos traer o reino intraterreno à superfície da terra porque eles estão totalmente ligados com esse reino universal e celestial para isso nós temos que preparar nos temos que vaciar de o que temos aprendido e creído em estas vidas que temos vivido aqui e abrir uma coordenada diferente dentro nosso para que essa informação essa vida nova de esses reinos possa nos e assim poder trair à superfície da terra dar como coletivo de humanidade, todos, não somente os que estamos lá, mas os que todos vocês que de alguma maneira estão, ao vir a estes lugares e ao querer assumir uma vida espiritual activa e verdadeira, estão assumindo responsabilidades também com tudo o que a jerarquia deve manifestar na superfície da Terra. A Aurora está sendo organizada para ser um centro cósmico de cura, sempre e quando nós podamos estar à altura dos acontecimentos. E para isso, para que possa ser desenvolvido como um centro de cura cósmico, muitas civilizações chegam a Aurora a impartir instrução para que esse lugar seja realmente um espaço onde qualquer ser possa encontrar sua cura. E o mais importante de tudo, os centros planetários e os retiros tentam rescatar a nossa alma de um processo difícil que se vai viver neste final dos tempos e que realmente nós temos que tomar consciência de quem sabe se um dia vamos ter aqui um representante de Erques para dizer para nós qual é a função de Erques, se vamos ter aqui um representante de Mistitlan, não é? Dizendo qual é a função de Mistitlan neste momento, no nosso nível de consciência, para que a gente saiba com que estamos coligados neste planeta. E a gente saiba com que estamos coligados neste momento, Mishuk, que é uma hierarquia ligada a Mirnajad e a outros pontos do Universo, é também membro do Sistema Cósmico de Comunicações, que opera no resgate de almas e de mônadas. Mishuk desempenha também papéis em outros planetas e alguns aspectos dela manifestaram-se como Tereza de Ávila, Tereza de Jesus, há alguns séculos atrás. De forma que é uma consciência bastante próxima a nós e ela nos pediu que hoje transmitíssemos algumas notas a respeito do reino de Mirnajad. O reino de Mirnajad é composto de várias hierarquias regentes e este reino cobre uma área que inclui o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Mas a sua irradiação e aura iluminam todos os estados do Brasil, refletindo ainda em alguns países vizinhos como Chile e Equador, de forma que é uma área intraterrena considerável. A sua tarefa básica é materializar, manifestar e irradiar a energia do segundo raio. O segundo raio é amor-sabedoria. Mas Mirnajad manifesta o amor-sabedoria através de outros raios, através da atividade inteligente, que nós chamamos de terceiro raio, através da ordem e do cerimonial, que é o sétimo raio, e a devoção e idealismo, que é o sexto raio. Então, através do terceiro, do sétimo e do sexto, ela manifesta o segundo raio cósmico. E, a partir destas vertentes, nos templos mais internos de Mirnajad, trabalha-se a partir de outros raios imateriais. Os impulsos que chegam do mais profundo estado dos templos de cura de Mirnajad, realizam transformações nos seres dispostos a receber a partir de seus níveis mais internos. Mirnajad trabalha nos nossos níveis mais internos. E os nossos seres interiores, os nossos seres internos, estando abertos para isso, tem aqui uma ampla transformação a fazer, um amplo progresso a fazer. A hierarquia nos pediu que fizéssemos um ciclo de estudos sobre as aparições que têm acontecido nos centros espirituais de Figueira, aqui no Brasil, e em Aurora, no Uruguai. Nessas duas comunidades-luz, a entidade espiritual, que se apresenta como Mãe Divina da Concepção da Trindade, ou Mãe do Mundo, como nós chamamos, tem procurado nos tocar o coração, trazendo uma mensagem de valor planetário, porque ela nos alerta sobre a situação atual da Terra e nos sugere como fazermos a nossa parte para amenizar esta situação. Suas mensagens diárias, que temos publicado regularmente, nos instruem como estarmos diante das condições mundiais com segurança espiritual. Essa entidade que se apresenta como Mãe da Divina Concepção da Trindade não é uma criação nossa, não é algo que tenha sido fruto somente da nossa visão, aqui ou em Aurora, ou que estejamos apresentando como um privilégio para estas comunidades, porque ela tem aparecido em várias regiões do planeta. Ela é a mesma que surgiu outrora, no século XVI, no México, como Virgem de Guadalupe, e é aquela também que apareceu no século XIX para a jovem camponesa Bernadette, em Lourdes, na França. No século XX, apareceu em Fátima, Portugal, para aquelas três crianças pastoras, e, através de fenômenos e de curas, chamou a atenção de todo o planeta. Há mais de 30 anos, ela vem aparecendo em Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina, país ao leste da Itália, antigamente conhecido como Iugoslávia. E, finalmente, há cinco anos, aparece em Aurora, no Uruguai, e em Figueira, no Brasil, atraindo milhares de pessoas durante as suas aparições. Por que a hierarquia nos pediu para falar sobre isso, sendo o assunto já conhecido? É que a Mãe Divina tem manifestado em suas comunicações que nossas mentes ainda necessitam de alguma informação complementar a respeito do que vem se passando. É como se o que vem acontecendo com as aparições vem trazendo algumas perguntas para os seres que são mais racionais. Como humanidade mental que somos, às vezes precisamos certos dados e certas lembranças para abrir-nos ao amor do coração. Esse amor que a Mãe Divina traz e que precisamos dele para vê-la. Ninguém consegue ver a Mãe Divina quando ela aparece se não tem amor no coração e se não está ali com o coração. O amor é a porta para nós nos relacionarmos com certas coisas dos níveis superiores de consciência que são misteriosos para nós da humanidade de superfície. Mas o amor que é a chave para entendermos as coisas misteriosas não é o amor humano que quase sempre espera usufruir da relação e da união com outros seres. Trata-se daquele amor desinteressado, esse que é necessário. da doação de nós mesmos para que o verdadeiro amor que nasce no universo e que flui sobre toda a criação nos permeie e que possamos irradiá-lo incondicionalmente sem estarmos a escolher seres ou pessoas para doá-lo. Trata-se de nós percebermos, de sentirmos o amor de Deus o amor do cosmos que é igual para todos e de tratarmos de não reter-lo para nós. Mas trata-se de irradiá-lo e assim como faz o sol com seus raios e com seu calor sua luz e vida ninguém, nenhuma coisa deixa de receber a vida e o calor do sol. Jamais poderíamos alcançar uma situação de seres conscientes e de seres aptos a caminharmos na superfície desta terra nos dias que virão. Jamais poderíamos alcançar esta situação se um poder tão imenso não chegasse até nós com algo que nós chamamos de humildade perfeita para falar conosco como se nós estivéssemos ouvindo com o coração. Vamos fazer um voto vamos fazer um voto de estarmos presentes com o coração nessas aparições. Vamos fazer um voto de estarmos com o coração nesta história. Não só com a mente não só com o inteleto não só com a vontade humana pura e simples mas de estarmos realmente com o coração de estarmos realmente com o amor. Vamos recolher dentro de nós todo o amor que possamos recolher e vamos estar amando. E aí verão o que acontece. Mãe divina e divina Mãe divina Mãe divina Mãe divina Mãe divina Mãe divina Amém. 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 a fé e a confiança no Padre. Tudo isto é movido por a luz do Centro de Figueira, que se donou e entregou desde o princípio para essa tarefa, e que hoje, espiritualmente, é consciente para todos. Para todos os que uma vez tiveram a graça de despertar aqui, e através de aqui, levando em sua interior essa luz, que é movida por um propósito maior, e que está presente neste tempo por uma razão maior. Mas para que tudo isso fosse possível, filhos meus, Deus escolheu a um dos seus filhos, que hoje já não está presente entre vocês, mas sim omnipresente em espírito, em essência, em amor e devoção. A essência da luz do Centro de Figueira, e que se manifestou entre vocês, e traz para o mundo a oportunidade de sobrevivir e de superar o fim dos tempos, a través do amor a instrução e a devoção a o sagrado, como a reverência a a jerarquia. Uma parte da luz do Centro de Figueira chegou a seu encontro, para alguns há muitos anos, para outros há pouco tempo, e para outros filhos recentemente. que preparam seus corações, mas muitos mais, e atraídos por essa luz do Centro de Figueira, que durante muito tempo se pronuncia, através da palavra e do verbo, através do conhecimento e da instrução, que preparam seus corações para este momento, que preparam as bases para este tempo, e que traz para o mundo a oportunidade de sostener, sobre a superfície da Terra, a união com a jerarquia. Esa parte da luz do Centro de Figueira vino de um lugar muito longe do universo, assim como muitos de vocês vinieron em diferentes momentos e tempos. Esa luz do Centro de Figueira, uma vez despertou, na consciência de José Treguerinho, a fim de que se construíram e se manifestaram a vida em comunidade, a vida em hermandade, a vida em serviço e em oração. O passado não está separado do presente. A luz do Centro de Figueira se manifestou nos primeiros tempos, quando o mundo necessitava um grande cambio da consciência, igual que neste tempo e neste ciclo. As bases se fundaram, as áreas de luz se construíram, e as almas chegaram e chegaram. Que permanezca em vocês a ampliación desse propósito do Centro de Luz de Figueira, para que, não só aqui, mas também no mundo, recebam o auxílio que necessitam, o auxílio que vem da jerarquia. E que vocês, igual que José Treguerinho, sejam o próximo testimonio para o novo tempo. Reciban neste dia a luz do Centro de Figueira, e comulguem de ela, em renovación e fé. A história deverá seguir sendo escrita. Su irmão e companheiro José Treguerinho, um instrumento nas mãos de Deus. Hoje vocês deverão ser os instrumentos nas mãos do Padre, para que Ele siga escrevendo Su voluntade. Amém. Amém.